E agora mais um drama vivido por uma família da macro região que precisa muito da sua ajuda. O pai e a mãe de Raul, de 9 anos, buscam recursos para manter tratamentos em Sertãozinho. A preocupação é não ter condições de bancar remédios de alto custo e alimentação balanceada. A alegria de viver do garoto tem trazido força para a família enfrentar o problema. Olhando o Raul assim, feliz, nem dá para imaginar que ele já passou por muitos problemas de saúde durante a vida. A luta do garoto começou no nascimento, quando descobriram que ele não tinha a válvula direita do coração. Só aos 5 anos, uma cirurgia deu a Raul uma vida normal novamente. Mas aos 7, veio outro período difícil. Uma das pernas amputada por conta de um câncer que se espalhou na coxa. Ele não frequenta mais escola como antes e depende de cadeira de rodas e andador. Hoje, aos 9 anos, enfrenta o segundo câncer, desta vez no pulmão. Ele tem uma história de vida, de um guerreiro, né? E para nós é um guerreiro, porque desde quando nasceu a cirurgia, uma atrás da outra. E aí, sempre feliz, alegre. Raul passou por uma cirurgia há quase um mês para retirada do tumor e segue sendo atendido em Sertãozinho e também no Hospital das Clínicas. Raul vai receber quimioterapia em casa durante dois anos. Além de uma grande quantidade de remédios, ele também precisa de uma alimentação balanceada. Agora, a família busca recursos para manter todos esses procedimentos. O pai dele encontra desempregado. Eu fazia bolo para fora. No momento, eu faço um ou outro bolo simples, porque eu me dedico 24 horas a ele. Vocês temem que esse remédio não chegue mais? É, porque a gente pegou o primeiro mês e eu não sei se vai ser dado dois anos. Familiares e amigos realizam eventos para ajudar nos custos do tratamento. Também começou uma campanha pelas redes sociais em busca de apoio. A gente entrou para ajudar. A gente já entrou com ações, assim, tipo, para entrar, para conseguir local para fazer um bazar. Dia 10 de junho vai ter o bazar para ele. A gente conseguiu, graças a Deus, uma quadra aqui para fazer. Vamos fazer um bingo para ele agora no mês de agosto. Nós conversamos com o Raul, que se mostrou um pouco tímido diante das câmeras. Mas, apesar da felicidade no rosto, ele sente falta de ter de volta uma vida normal. Queria poder voltar a brincar? O que te dá força, Raul? Minha irmã. Aquela pequenininha que estava aqui? O que você sente quando você está com ela? Mais alegria. A irmã de apenas um ano recebeu o nome de Vitória em homenagem a Raul. A família tem esperança de que ele possa vencer a doença mais uma vez. Se Deus quiser, Deus não vai deixar faltar nada. Nada, 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 porque Deus, ele é muito bom. Nós estamos vivendo por causa da força dele e de Deus. Porque, primeiramente, Deus, porque Deus dá muita força, tanto para mim como para ela. Rafael Aguiar, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Bom, quem quiser ajudar o Raul, também pode obter informações pelos números 994-912-94 ou 99384-3976. Obrigado.